Eu ando reparando que alguns jogadores profissionais estão usando um negócio no braço E eu fico pensando, o que aconteceu? Ele machucou o braço? Ele quebrou o pulso? O que aconteceu? O braço tá doendo? Tá dolorido? Pra qual finalidade eles usam? Pra quem assiste Quad Warzone tem aí o Tony Boy e o pessoal aí que joga com ele Pra quem assiste Fortnite tem o Blackout, tem o King da Argentina e uma galera aí também Em Valorantio também tem bastante jogadores aí vendo em campeonatos aí que o pessoal tá usando bastante aí os manguitos, né? E dando uma pesquisada melhor, eu vi ali que tem toda uma funcionalidade Eu sou o Rick e eu vou tá mostrando aí quais são os benefícios e se realmente vale a pena aí ter um manguito ou não Se vale a pena pra você Então pra começar, o que é o manguito? O manguito nada mais nada menos é que um tecido que as pessoas usam no braço Esse tecido aqui, ele tem várias funcionalidades Seja pra se proteger do sol, vários ciclistas, quem faz corrida, tá usando manguito É um negócio que ajuda bastante a se proteger do sol E também tem manguitos fisioterapêuticos Que eles ajudam com dores nas costas, eles pegam a região das costas, do braço até o pulso Ajudando com dores no corpo Mas claro, os manguitos de jogos são os mais comuns Esses que são usados pra corrida, pra ciclismo Esse que eu estou usando aqui, ele até tem um tecido que é antitranspirante E que transfere o suor pra camada de cima Então tem vários manguitos aí com várias funcionalidades Você pode estar encontrando vários tipos aí na internet Sejam impermeáveis ou não Então o importante é ser liso e 100% poliéster Pra ter esse tecido extremamente maleável E que ajuda aí no deslize do seu mousepad Mas pra que serve o manguito aí nos jogos, né? Porque os profissionais e quem joga bem tá usando os manguitos Eles funcionam basicamente pra fazer um deslize no mousepad O tecido do manguito com o tecido do mousepad Geralmente que são speed ou até mesmo alguns tecidos de control Tem um deslize aí muito mais fácil Que ajuda pra jogadores que tem remadas muito grandes Já eu não recomendo pra jogadores aí que mexem apenas o pulso Eu confesso, eu sou um jogador que joga mais com o pulso Não achei muita funcionalidade, né? Não extraí o máximo aí do desempenho de tá usando o manguito Mas obviamente você sente uma diferença Você sente que ao mexer ali o braço Você fica mais leve É muito mais fácil movimentar Pro pessoal aí que gosta de fazer grandes flicks De movimentar um braço pro outro lado do mousepad Acaba sendo uma boa pedida Já não fica muito bom aí pra pessoas que tem um DPE um pouco mais alto Ou que usam a sensibilidade no jogo um pouco mais alto ou no médio E que mexem só o pulso Vou deixar aí algumas demonstrações Passando enquanto eu tô falando Pra ver ali que realmente o manguito Ele não tem totalmente a funcionalidade Pra quem não rema e tão grande Então é isso, o Eman Pra concluir o manguito é exatamente Pra você ter um melhor desempenho Um maior deslize no mousepad Existem vários tipos de manguito Você pode tá procurando aí qual que seja o melhor pra você Recomendo aí pra quem movimenta bastante o braço Mas pra quem não movimenta o braço Eu já não recomendo aí com tanta precisão Mas existe um tipo de manguito Que talvez eu traga aqui pro canal Que é aqueles que pegam parte da mão Prende o dedo polegar Talvez esse seja bom pra um deslize aí Pra quem usa só o pulso mesmo E no geral é isso Se você gostou do vídeo Deixe um like, deixe um comentário Se você gosta desse tipo de vídeo Comente aqui embaixo se você tem um manguito Qual que foi a sua experiência Se foi boa, se foi ruim Se você conseguiu tirar proveito Pra debater aqui embaixo Pra as pessoas aí lerem também E se sentirem informadas E também tem um servidor aí no Discord Pra quem quiser conversar sobre periféricos Conversar sobre jogos competitivos Ou jogos no geral E conversar, jogar alguma coisa também Então muito obrigado por ficar até aqui E até a próxima E aí